E esse é o Tapa Revelação, tá pessoal? Tudo difícil Em explicar pra vocês como eu criei o maior bait da história do Valorant E digo mais, tá? Essa história só foi possível graças àquela prelúdio do caos linda que eu tava usando E aonde que eu comprei ela? Na Bonox Aqui você tem pacote de 280 até 13 mil VP, valeu? Dá uma conferida, o link tá aqui na descrição e o melhor A entrega é imediata Tenham os planos perfeitos, mano A gente vai botar o jogo no 12x11 E esse é o Tapa sem defusar bomba, tá pessoal? Ah, não Não, 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 não Esse da trave era cancelamento, velho Hoje em dia é normal, mano E esse é o Tapa entrega o jogo, Tapa pessoal Não, 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 perdonhei Não, ele não fez essa, velho Ele não fez isso Tô vindo ver umas maiores atrocidades da minha vida aqui, velho Ele, cara, tava 11x12 Ele deu o Tapa, não defuso a Spike e perdeu o jogo, cara Eu não tô acreditando, velho Ele se passou nessa, velho É aquilo É aquilo, é engraçado até tu tá no time dele e dá uma... É Isso foi paia, mano Isso aqui, ó, não sou a favor, beleza? Exagerando já Mano, ele percebeu que fez merda Olha o sorrisinho dele de sem graça, ó Tenha os planos perfeitos, mano Ó, vamos fazer na custom Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai botar um jogo no 12x11, tá ligado? Preciso de pessoas tóxicas aí no Valorant agora, mano Pessoas tóxicas Isso não pode sair daqui, velho Quem for lá no Twitter e falar que é fake, mano Vou dar banho O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou dar o tapa primeiro de abril Que consiste em eu fingir que eu trollei a partida Tipo, vocês vão plantar a bomba, vai ficar 1x1 E aí eu não vou defusar E aí eu vou falar E esse é o tapa não defusa a Spike E aí a gente perde E vocês começam a me xingar Bem real, tá? Bem real Aí alguém tem que falar que eu passei do limite, tá? Com muita sorte, as pessoas vão acreditar, mano O que a gente vai fazer hoje é manipular, tá? Os seres humanos do Twitter, mano Estão prontos pra despejar o caos na ranqueada Guys, eu preciso avaliar os xingamentos de vocês pra mim Eu acabei de não defusar a bomba Vocês estão muito putos, mano Me ofendam Vai tomar no cu, mané Na moral, viado Fala com essas paradas, doido Porra Toda hora eu fiz bagulho de tapa, alguma coisa, viado Porra Fica parado com isso, viado Joga na moral, vai tomar no cu, doido Dá pra entender que é seu trabalho, mano Mas porra, já saturou essa porra Todo jogo, mano Eu gostei deles Caralho, viado Toda hora alguma coisa, tapa, alguma coisa Vai tomar no cu, já Caralho, véi Vai tomar no cu, mano Contra você é um leão Agora no time você fica fazendo essas putarias aí, porra Guys, alguém Alguém tem que falar Essa raça Maldita de streamers, tá A gente precisa dessa pessoa Spike no chão, ah Ah, o cara tá troll, véi O cara tá troll, mano O cara tá troll, cara Que filho da puta Ah, que moleque lixo, mano Que moleque lixo Que moleque lixo, véi Esse aí vai tomar ban Esse aí vai tomar ban Caralho, mas tem um PC aí, mano Merece, tá Merece upgrade, véi Mano, não trola não, ITG Sou arrombado Lá Ah, não ativei o cheats, cara Ah, eu não ativei o cheats Não ativei o cheats Tem que tá, tem que tá, pessoal Chegando a minha bela Tá chegando a minha bela Já compra a arminha de vocês aí, já, galera Agora, hein Boa, cara É eu, pô Último romântico Boa, cara DJ, valeu, rapaziada Atira no corpo Atira no corpo Imagina só se eu morro agora Ai, que começo Último romântico, tá E esse é o Taupa Sem defusar bomba, tá, pessoal Consiste Reposou, cara Só trolando, mano Reporta ele aí, velho Por essa eu não esperava, não, velho É o Taupa Sem defusar bomba, tá, pessoal Consiste Ele poderia Guys, ele poderia Fazer o Taupe Spike Um pouquinho antes, né, velho Tipo, sei lá No 7x1 No 7x0 No 8x0 Caralho Tava o 12x11, guys E os caras descascando ele Tá ligado Eu sou um anjo Pé do furcão, guys Você tá maluco E esse É o Taupe Spike E os caras descascando E a carinha de bunda dele Tá ligado Já pensou se ele faz isso Na partida do Radim Meu amigo Rapaz, o que eu xingi? Cara, sério mesmo Se o furcão faz isso Na minha partida do Radiante Olha o que eu faço com ele aqui, ó Se liga Eu mando logo aqui, ó Eu mando logo aqui, furcão Na moral, você é um filisteu Você é uma esposa de pontifa Você é um atribulado Você é um desviado Filho de Jezabel Burro da carroça de faraó Jumento de balão Serpente do jardim Cego de Jericó Árvore que não dá fruta Não é possível, velho Olha, ele já sabe Ó, ele já sabe Foi aqui Aqui ele decidiu, velho Aqui ele decidiu o que ele ia fazer Ó, aqui, ó Esse sorrisinho Esse sorrisinho agora Ele já sabia O Taupe Sem defusar bomba, tá, pessoal? Não percebi o que ele passou da minha Acho que eu não passei, né, pessoal? Mano, não Que aula de conteúdo, velho Que aula de conteúdo É, cara Foi o que se passou, velho Esse aí eu não Eu achei paé Bem paé, na verdade Queria criar o conteúdo dele, pá Outra coisa Ele fazia isso, né, velho Foda Tava 12 a 11, pô Eles iam pô ter, velho Ele não fala nada, velho Ele não fala nada, velho Ele não fala nada, velho Música 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 Música